Estamos no ar aqui, a Rádio Câmara, a TV Câmara e as mídias sociais. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, a Rádio Câmara. Olha, muito legal, nesta tarde de sexta-feira, a sua sintonia. Você pode participar junto com a gente através do nosso Facebook, estamos lá, Câmara Municipal de Sorocaba. E nesta tarde de sexta-feira, nós vamos conversar com o Major PM Roberto Elias de Souza. Ele é o comandante do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Mas, João, muito obrigado por atender a equipe da Rádio Câmara, TV Câmara e mídias sociais. Nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco. Neste momento de pandemia, muito se falou em todos os setores aqui da Câmara de Sorocaba e da cidade. E, obviamente, que a função do Corpo de Bombeiros continua cada vez mais necessária para a população de Sorocaba. Como é que anda o trabalho do Corpo de Bombeiros e do nosso 15º Grupamento em tempos de pandemia? Boa tarde, Anderson, e a todos que nos acompanham. Bom, é um período que a gente nunca imaginava de estar passando. Um momento bem atípico. A gente treina, a gente se prepara para atender diversos tipos de ocorrência. Provavelmente, como o nosso comandante nos disse, certa vez, em uma reunião, logo no início dos preparativos do decreto, da quarentena e tal. Ele falou, provavelmente, essa é a ocorrência mais longa que nós vamos atender. Então, nós estamos tratando esse período como tudo isso sendo uma grande ocorrência. A gente teve que melhorar, rever alguns procedimentos, tanto de segurança, que a gente já tem, já adota, mas muita coisa teve que ser melhorada. Nível de proteção dos nossos bombeiros e equipamentos. Então, assim, é um momento atípico. A gente tem atendido um número de ocorrências aí relativo à pandemia. Em Sorocaba, especificamente, a gente tem uma integração importante com o SAMU. Então, o nosso serviço de resgate, ele é integrado junto com as equipes médicas do SAMU. Então, a gente, essas ocorrências típicas de casos clínicos, como entra o caso de pessoas com suspeita ou com casos confirmados que estão com sintomas da doença, a gente trabalha em apoio, em conjunto com a Prefeitura de Sorocaba, através do SAMU. Então, a gente tem atendido alguns casos e, principalmente, na região, nos municípios menores, onde, muitas vezes, só existe o bombeiro para fazer esse primeiro atendimento. Nem todo município tem sistema SAMU ou sistema de ambulância. E aí fica a dependência exclusiva do bombeiro. Em geral, acho que é isso. Estamos aqui ao vivo com o Major PM Roberto Elias de Souza, que é comandante do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Sorocaba. Agradecendo aí a participação. Muita gente já junto com a gente aqui no Facebook. Olha, o nosso presidente da Câmara, Major Roberto, o Fernando Dini, está mandando um abraço forte ao nosso comandante, ao senhor, grande parceiro do nosso Legislativo, orgulho desta honrosa corporação. E é justamente sobre isso, sobre esse orgulho que eu quero tocar agora, porque até pouco tempo atrás, já faz algum tempo, o senhor talvez tenha dados mais atualizados, faz algum tempo que eu não ouço isso, mas até pouco tempo atrás, em pesquisa das organizações brasileiras que tinham a maior confiabilidade, sempre o bombeiro esteve na ponta. Isso continua? Como é que é isso? Porque é uma responsabilidade ainda maior para os senhores, né? Sim, há muitos anos a gente tem esse reconhecimento da sociedade como uma instituição de altíssima confiabilidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade e faz com que a gente sempre busque ter um retorno, um feedback da população, da sociedade, como uma empresa cuida de um cliente, para saber como anda o nosso nível de serviço, de prestação de serviço ao público, né? Então, isso é uma meta nossa, com certeza, e aumenta sempre mais a responsabilidade por estar nessa posição, mas nos enche de orgulho. Olha, comandante, obrigado aí pelo posicionamento do senhor, e é muito importante isso, porque nós temos, principalmente aqui na cidade de Sorocaba, o 15º, que nos enche de orgulho. A Ana Cláudia Fauaz está aqui junto com a gente também. Boa tarde, mandando boa tarde para o senhor. Bom, mesmo em época de pandemia, comandante, as coisas não param de acontecer, né? Com esse fluxo que diminuiu nas ruas, pelo menos num primeiro momento, porque agora a gente vê também esse fluxo retornando, por razões óbvias, a cidade vai retomando as suas atividades. Houve um número menor de acidentes, porque tem o resgate que atende, é responsável sempre, pelo menos na maioria das vezes, pelo primeiro atendimento aí das pessoas. Como é que foi essa aritmética na época do distanciamento social, principalmente na época que o pessoal ficou mais em casa? O pessoal se acidentou menos? É, então, a gente, com certeza, isso não precisa nem de ter acesso a nenhum dado estatístico, mas a gente teve essa percepção, né? Principalmente pelo esvaziamento das ruas, pela diminuição do fluxo de veículos, né? Principalmente naqueles horários da manhã e no final da tarde, a gente percebeu que diminuiu. Então, assim, só que a gente tem que tomar o cuidado que, principalmente, as ocorrências de incêndio, ela tem uma característica de sazonalidade. Então, assim, não dá pra gente comparar o mês de janeiro com o mês de maio, junho, por conta do clima, né? Por conta de falta de chuva ou excesso de chuva. Então, mais as outras ocorrências, como você bem disse, o resgate, por exemplo, a gente percebeu que, realmente, em abril, a gente teve uma queda. O pessoal me preparou aqui um gráfico com alguns dados. Por exemplo, em janeiro e fevereiro, vem uma média, isso, eu estou falando, o 15º grupamento de bombeiros, que atende uma região, uma micro região aí da região metropolitana de Sorocaba, com 50 municípios. Então, só de resgate, em janeiro, a gente atendeu 1.235 ocorrências. E aí, em fevereiro, manteve um pouquinho a mesma média, teve um ligeiro aumento, 1.266. Aí, a partir de março, começou a queda. 1.230 e abril, que a gente percebeu uma diminuição aí mais acentuada, que caiu dessa faixa de 1.200 e poucas ocorrências na gama de resgate para 931 ocorrências. E aí, depois, de abril para maio, ela voltou a aumentar. Hoje, a gente já está fechando o mês de julho, o mês 7, já próximo de 1.200 ocorrências novamente. Então, essa queda, ela foi percebida por nós, sim. O comandante do bombeiro nos falou que, em todo o estado, nesse período inicial da quarentena, ele chegou em torno de 40% a menos de ocorrências em todo o estado. Então, a gente vê aqui que, no caso de Sorocaba e da região, ela virou também próximo disso. Mais resgate. Incêndios, ela foi bem linear, ela manteve. Só que, pelo contrário, pelo período de estiagens, a gente atende mais incêndios, por conta dos incêndios em cobertura vegetal, seja em área urbana ou em área rural. Infelizmente, nesse período, sempre há um acréscimo de ocorrências. E salvamento também, as ocorrências de diversos tipos de salvamento, desde pessoas retidas em um elevador, por exemplo. Então, uma gama grande de ocorrências de salvamento na área de salvamento aquático, ela se manteve estável, uma ligeira queda. Mas agora a gente percebe, né? Aqui o nosso quartel está na Marginal, aqui na Avenida Dom Agui, estou de frente aqui para as pistas aqui, a gente percebe que nos horários de pico aí, o movimento está já bem próximo do normal, que a gente já estava acostumado. Estamos conversando aqui nesta tarde com o Major PM Roberto Elias de Souza, que é comandante do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros e está trazendo os dados deste destacamento importantíssimo. É toda a região metropolitana de Sorocaba, Major, que o 15º atende? Quantas cidades são ao todo? Então, a nossa circunscrição abrange 50 municípios. Desses 50 municípios, nós estamos presentes com um quartel físico em 14 municípios. Agora, mais recentemente, aumentamos para 15, porque inaugurou uma base em Laranjal Paulista. Então, a gente pega aqui a região desde São Roque e vai até a divisa do Paraná, que é o nosso quartel mais distante, está ali na divisa do Estado com o Paraná, na cidade de Itararé. Uma região gigantesca, trabalho que não acaba mais. O senhor falou em queimadas, eu queria retomar esse assunto com o senhor, porque nós estamos vivenciando, que as pessoas estão no meio da pandemia e, obviamente, a atenção fica desviada para números, para estatísticas de pandemia, mas a gente está atravessando um período de estiagem que já faz algum tempo que não chove, comandante. Com isso, a mata fica seca. Como é que vão os trabalhos aí junto a essa, primeiro, prevenção às queimadas, e, segundo, se não houver a prevenção, ou seja, se a queimada for deflagrada, daí o corpo de bombeiros tem que atuar também, né? É, a gente, em muitos momentos, a gente faz um período do início da tarde, a gente tem uma escala que inicia nesse horário, já, justamente, para ter um maior número de bombeiros nesse período, né? A prefeitura de Sorocaba está nos ajudando em relação a isso, inclusive, houve, a prefeita Jaqueline assinou recentemente um novo convênio com o Estado para conseguir colocar mais bombeiros militares para fazer o combate às queimadas, mas, assim, a gente não quer cada vez mais atender, né? A gente não comemora um recorde de atendimentos, pelo contrário, o nosso grande trabalho tem que ser na prevenção, né? A prevenção, ela compreende a questão de orientação à população, né? Através de palestras, de campanhas, né? Publicitárias, que são colocadas nos meios de comunicação. Então, a gente faz esse trabalho. E educando com o bombeiro na escola, o trabalho que o nosso bombeiro educador faz junto às crianças, né? E adolescentes no período escolar, que, infelizmente, a gente não está podendo fazer, né? Porque também as crianças estão em casa, está todo mundo, quem pode estar tendo as aulas da mesma, com plataformas parecidas como essa, a gente que está usando aqui, né? O famoso EAD. Então, são novos tempos, né? A gente tem que procurar aí estratégias e se adaptar. Então, o foco, né? Nesse período, infelizmente, a gente tem que redobrar as nossas atenções e por empregar mais os bombeiros, mais equipamentos, isso tem um custo, né? E um desgaste grande, porque são ocorrências de difícil trabalho, né? São trabalho um braçal grande, exige muito dos bombeiros, imagina, porque também a gente tem micro... São veranicos, né? A gente, apesar de estar num período de inverno, a gente chega no período da tarde, aí no meio da tarde, próximo, com temperaturas próximas de 30 graus, né? Então, nem sempre está frio. Tanto que a semana passada, vocês devem ter acompanhado algumas reportagens também, a gente teve um grande incêndio que as operações se encerraram hoje, foi desmobilizado hoje na divisa, na tripse divisa dos estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, no complexo da Serra da Mantiqueira. Que é um dos pontos mais altos do estado de São Paulo, né? O quarto pico mais alto do Brasil. A gente chegou a mandar, no outro final de semana, a gente mandou bombeiros aqui de Sorocaba, né? O sargento nosso aqui foi pra lá com uma equipe, foi o sargento, mas cinco bombeiros, a gente... Fomos convocados e tivemos vontade pra ir pra lá. Então, assim, você vê que não é só da nossa região, não é só do interior, São Paulo, mas a gente acaba tendo até que apoiar outras áreas, né? de tamanha complexidade e dor de cabeça que esse período de estiagem causa, né? O estado lança a campanha Corta Fogo através dessa Secretaria do Meio Ambiente, são vários órgãos envolvidos, CETESB, né? A própria Secretaria da Saúde, ela é envolvida, porque isso também impacta diretamente na saúde pública, né? Excesso de fumaça, fluígem, né? Acho que é isso, bastante coisa, né, Anderson? Não sei se eu consegui passar pra vocês um pouco do que é esse nosso dia a dia aí. Estamos conversando com o Major PM Roberto Elias de Souza, comandante do 15º Grupamento de bombeiros aqui em Sorocaba, na região metropolitana de Sorocaba. O senhor falou da queimada em mata e o brasileiro ainda, eu posso dizer isso, porque ainda está muito distante. Ah, pegou um fogo ali no mato, ah, pegou um fogo ali na mata, mas está distante. E nós temos países que sofrem muito com isso, comandante. É o caso da região da Califórnia, nos Estados Unidos, anualmente, e o fogo se alastra de uma forma que, de repente, uma comunidade se vê ilhada, pessoas morrem, pessoas na estrada, quando uma estrada é fechada, né? A gente faz tempo que não vê isso, mas, recentemente, nós tivemos aí uma ocorrência em que vários carros ficaram ilhados num determinado espaço e todas as pessoas que estavam nos carros tiveram suas vidas perdidas. Tivemos agora também a questão lá da Austrália, ou seja, esse problema é um problema seríssimo, esse problema, essa campanha que o senhor faz e que, infelizmente, em época de pandemia está um pouco prejudicada, quer fazer a campanha de bolas, quer essa conscientização, a população precisa saber do perigo que é o fogo em queimê-lo e mata, comandante. É, isso a gente faz, se isso é um apelo que a gente faz, né? Se as pessoas admiram o corpo de bombeiros e tem essa visão de confiabilidade, é um pedido eu como comandante aqui da região, representante da instituição aqui nessa porção do Estado, é que a população realmente nos ajude, nos ajude da forma que puder, orientando, limpando os terrenos, ligando para o bombeiro, mesmo através do seu telefone de emergência do 193, ou seja, para o 190 ou nas cidades onde não tem o bombeiro presente, o bombeiro do Estado, mas a gente também participa junto em campanhas como a Defesa Civil, eu tenho aqui, a gente tem uma rede de parcerias com vários municípios da região, tenho equipes em Salta de Pirapora, que é aqui próximo e é a área nossa, tem a gente ajuda as prefeituras com treinamento também, capacitando seus funcionários, então assim, é algo bem complexo que mobiliza e, como eu falei, causa muito prejuízo, invariavelmente em algumas regiões, a gente chega a, como você falou, as pessoas ficam presas em rodovias e tem muitas vidas até são perdidas nisso, não é só danos materiais e danos para o meio ambiente, mas são vidas que são perdidas também, a gente já teve, infelizmente, alguns anos atrás aqui, ocorrências que o fogo parece que uma bobagem aí no pasto e as pessoas ao tentarem ajudar a pagar porque estava lá sua criação perdemos contato, perdemos contato com o Major, como é que nós estamos aí, pessoal do Zoom aqui, estamos ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara, Mídias Sociais, nós estamos tentando, aqui, voltou, Major, o senhor está nos ouvindo aí? Eu estou ouvindo, será que eu tenho problema na conexão? Perdemos, mas foi logo no finalzinho aí, o senhor falou, comandante, sobre estes apoios, porque a pessoa que está nos assistindo agora, ela fala, ah, o Corpo de Bombeiros, então não teve nenhum fogo muito grande hoje e tal, então o pessoal não teve atividade, e obviamente que o Corpo de Bombeiros tem uma atividade de salvamento, atividade de resgate, mas o senhor tocou num assunto aí que a gente tem acompanhado, que a corporação de Sorocaba, o 15º, tem sido solicitada em outras regiões, quando, no jargão popular, o bicho pega, né, numa determinada, ou um incêndio, destas últimas ocorrências, quando nós tivemos a participação aí do 15º, tivemos recentemente um incêndio em São Paulo, quando que chega a ser acionada a corporação para ajudar uma outra? Então, essa última ocorrência que é bem recente, que foi lá na Serra da Mantiqueira, só o bombeiro ali da região que pega o Vale do Paraíba, ele foi totalmente mobilizado lá, mas é uma grande ocorrência de uma extensão muito grande, né, e um local de difícil acesso que precisa, inclusive, os bombeiros para chegarem lá no local precisaram utilizar helicópteros, né, foi usado a aeronave da Polícia Militar e aeronaves também da Força Aérea, da FAB, tanto para transporte da tropa como para o combate também com água, né, de forma aérea. Então, assim, mobiliza, mobilizou Sorocaba, bombeiros de Campinas, Piracicaba e vários municípios que foram deslocados lá para a região do município de Cruzeiro, já próxima à divisa com o estado do Rio de Janeiro. não essas ocorrências, mas, assim, esse tipo de mobilização, né, a gente tem aqui na nossa região também. É bombeiro de Sorocaba que vai para Itapetininga, é bombeiro de Votorantim que vai para apoiar a defesa civil, a prefeitura ali de Salto de Pirapora, né, então, assim, tudo que extrapola os meios, né, disponíveis, a gente precisa fazer esse apoio, né, a gente trabalha como órgão de apoio, inclusive, de defesa civil, né, então, isso é necessário porque são ocorrências que demoram, né, demoram horas, demoram dias e precisa haver até um revezamento, né. Exatamente, estamos conversando aqui nesta live pela TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais com o Major PM Roberto Elias de Souza, ele é comandante do 15º grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da região de Sorocaba, estamos batendo esse papo, obviamente, falando sobre as coisas do bombeiro. Comandante, nós já vamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor a respeito aí dos nossos heróis, o senhor tem aí um grupo seleto de homens que saem todos os dias de suas casas, assim como a polícia militar, assim como a polícia civil, assim como a guarda civil municipal, são homens que saem das suas casas, assim como o pessoal da saúde, principalmente agora em épocas de pandemia, e não sabem se retornam por conta de todo um mistério perigoso que suas corporações sustentam. E agora também nós temos essa questão da pandemia, houve uma orientação em especial àqueles que atendem resgate, àqueles que atendem salvamento, porque além do perigo eminente que o Corpo de Bombeiros já está submetido, também agora também a questão da pandemia, né? Sim, a gente teve que melhorar os nossos protocolos, né? Ele tem protocolo específico com orientação do Ministério da Saúde e a gente tem todo um cuidado, né? Desde com a higienização da viatura, dos equipamentos, inclusive do partel, né? para não haver contaminação dos bombeiros, né? E se você imagina que dependendo da situação, esse bombeiro pode levar e também às vezes pegar ônibus para chegar no trabalho, para chegar na sua casa, né? E ele tem que tomar até um cuidado para não levar para os seus familiares, né? Nenhum tipo de contaminação. Então a gente ampliou o protocolo de higienização de uma maneira que para a gente apesar, como eu falei, no início a gente já tem esses protocolos, né? Porém foram bastante ampliados, né? Com o uso de escudo na face, né? Aquela máscara grande de acrílico, né? Além das máscaras, né? Nuvas, proteção, avental, né? Então assim, ampliou bastante a nossa preocupação e... Mas a gente, graças a Deus, teve todo o apoio necessário aí, tanto dos órgãos estadual, municipal, de saúde, né? E estamos conseguindo enfrentar bastante, acho que de uma forma até melhor do que no início a gente imaginava, nossa preocupação realmente foi grande e a gente está conseguindo bons resultados, né? De uma forma geral, é isso aí, agradeço a participação aqui na rádio, na Câmara, e um abraço para o nosso presidente, vereador Fernando Dini, agradeço a você, Anderson, pela oportunidade, pelo carinho aí que vocês sempre tiveram conosco e deixando colocando, me coloco à disposição de vocês aí para qualquer coisa, para orientar, principalmente para orientar, né? Como eu falei, a nossa meta não é atender cada vez mais ocorrência, pelo contrário, é cada vez trabalhar com prevenção, orientando, educando, que é isso que é assim que a gente vai conseguir uma sociedade melhor e mais segura. acho que o recado principal seria esse. Muito obrigado, comandante do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Major PM Roberto Elias de Souza, conversou com a gente aqui, Rádio Câmara, TV Câmara, Mídias Sociais, muito obrigado a você que também esteve acompanhando, tá aí, as palavras do Major Roberto, nosso comandante, são contundentes para que sejam feitas todas as contenções pessoais para queimadas, limpeza de terreno, nunca, nunca, antigamente, né, Major, a turma carpi o terreno botando fogo, pelo amor de Deus, que não façam isso, porque tem toda uma questão, o Major falou, eu queria que o senhor falasse, ressaltasse nesse finalzinho do programa, Major, que as pessoas veem o fogo distante, mas inalar a fumaça, agora, recentemente, o senhor, com certeza, é da área, viu que duas crianças se atiraram de um prédio e foram socorridas, eu acho que na França, se eu não me engano, por munícipes e especialistas já diziam, se elas tivessem ficado mais tempo lá inalando fumaça, elas teriam chegado a óbito, mesmo que não carbonizadas, então, essa questão da fumaça é muito delicada e precisa ter uma atenção especial da população, né, Major Roberto, para a gente finalizar essa live? Sim, a fumaça, além de trazer com ela substâncias tóxicas, né, e calor, principalmente em local fechado, né, então, assim, às vezes as pessoas se preocupam só quando tem chama, né, quando tem aquela chama viva do fogo e acha que aquilo é um grande incêndio, então, incêndios são tão graves também quando não tem fogo, mas sim fumaça, né, que é, normalmente, quando tem vítima, a causa principal, na verdade, é pela fumaça, se não pelo fogo propriamente dito, então, é gravíssimo mesmo essa situação, né, como eu falei, não pensem que uma simples limpeza de terreno, né, colocando fogo, é uma ação inofensiva, não, ela é uma ação tipificada como crime, né, passível de multa, de responsabilização, por esse motivo, né, por esse motivo, que é algo que, é, nós não temos problema nenhum em sairmos do quartel e passar um dia, uma tarde, vários dias, no combate ao fogo, né, os nossos homens são treinados e fazem o que gostam, é essa a nossa profissão, porém, esse tipo de ocorrência atinge as nossas vidas, as nossas saúde, né, então, por isso que elas têm que ser tão combatidas, né, talvez as pessoas acham que a gente não se economiza, né, a gente realmente faz aquilo com todo empenho, com todo esmero, a gente não escolhe a ocorrência, né, mas, é, uma ocorrência que, principalmente nos centros urbanos, causa grande prejuízo aí pra todo mundo, né, atinge de forma geral aí a sociedade, tá bom? Muito obrigado, Major PM Roberto Elias de Souza, comandante do 15º grupamento do Corpo de Bombeiros de Sorocaba, nós estamos encerrando aqui a nossa participação pela TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais. Muito obrigado, Rafael, pelo apoio aqui na Rádio Câmara, lá no corte temos o Caco e o André Almeida no alto, né, então, muito obrigado a todos aqui do sistema de comunicação da Câmara de Sorocaba, obrigado a nossa Priscila Radigueri, que é a nossa supervisora do rádio, a nossa Cláudia Jacó, coordenadora de TV, o nosso Rodrigo Alcântara, que é o coordenador da imprensa, Cátia Salgado, que é a coordenadora do cerimonial, e também o nosso secretário de comunicação institucional, jornalista Jean Mello. A pedido aqui do nosso presidente Fernando Dini, Major Roberto Elias de Souza, comandante, gostaria de agradecer, a pedido da mesa diretora e dos 20 vereadores e vereadoras, todo o trabalho que o senhor sempre fez pela corporação, que o senhor sempre fez pela cidade de Sorocaba, nós estamos agradecidos de todo esse empenho, o senhor tem uma vida dedicada à cidade de Sorocaba, que vai acabar o salvamento, e com certeza absoluta, isso vai ficar gravado no histórico, sempre positivo e honroso do 15º grupamento do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigado, Major! Eu que agradeço. A equipe aí, como você já nominou todos, é grande, cada um, a gente tem vocês com carinho, estamos à disposição da Câmara Municipal, e da sua rádio, e da sua TV, para qualquer momento, estamos à disposição, e é uma satisfação poder prestar um pouquinho de esclarecimento, e orientação para a nossa sociedade aqui em Sorocaba. Obrigado, Major PM Roberto Elias de Souza, comandante do 15º grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da região metropolitana de Sorocaba. Você que está junto com a gente, continue na programação da TV Câmara, da Rádio Câmara e das mídias sociais. Vem chegando um outro programa muito especial, sempre conteúdos especiais aqui para a população de Sorocaba. Retornaremos ao vivo a qualquer momento. Não saia daí! Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto